A Comunidade Mariana Resgate de Alfenas já começou a produzir os objetos religiosos para presentear neste Natal. É uma grande variedade de modelos para agradar a todos nessa época do ano. O trabalho está direto para atender os pedidos que chegam das pessoas de Alfenas e também de toda a região. A produção está grande, a gente tem uma expectativa muito grande para o Natal também, né? Porque a gente não quer somente oferecer um presente para as pessoas de Alfenas e região, mas sem alguma lembrança, algo que remete à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Então a gente está se preocupando em empenhar bastante com os nossos textos, as coisas que a gente tem para oferecer. Como eu falei, não somente um presente, mas algo que você olhe e sente a vontade de estar com Deus. Então a gente está trabalhando com o coração, esse é o nosso apostolado, né? Então a gente tenta também fazer tudo em oração. Para as pessoas também que possam adquirir o nosso produto, sintam um pouco do carisma que é estar com Deus, ser amigo de Deus através dos nossos produtos. A gente trabalha com o terço de pérola, né? O terço de madeira, os tradicionais. A gente tem várias dezenas também. E alguns terços que a gente criou, que tem uma criação própria, que é a da comunidade, que é os mini rosários. E os mini terços, que a gente também tem aqui. Todos da comunidade estão envolvidos na produção de peças que são feitas artesanalmente. Sempre oferecendo um toque especial depois de prontas, para a festa deste final de ano. Nós temos os nossos ofícios e os nossos trabalhos de confeccionar os terços, as capelinhas e vários outros materiais artesanais. Qual que é a expectativa de todo esse trabalho para o final deste ano? Da gente alcançar o nosso objetivo na evangelização, de levar o nosso produto para as pessoas mais necessitadas, que necessitam de estar mais perto de Deus. A loja Canac, que pertence à comunidade Mariana Resgate de Alfenas, também já recebeu vários produtos natalinos, como os presépios, de vários tamanhos. Agenda religiosa para 2018, trazendo todo o calendário da Igreja Católica para o próximo ano. Nós estamos preparando a loja com bastante presentes, artigos religiosos, que você pode dar nas brincadeiras de final de ano, como amigo oculto e presente familiar. E a loja também já tem os presépios, tem bastante coisa também que está na promoção para ajudar a você fazer uma boa compra neste Natal. Toda a renda da loja Canac é revertida nos programas que são realizados na comunidade de Santa Terezinha, no bairro Recreio Vale do Sol, em Alfenas, e outras atividades que acontecem nas pastorais. Toda a renda é para manter principalmente as obras sociais nossas, mas de forma muito especial também a casa dos missionários da comunidade. Hoje nós somos em 10 missionários, 10 pessoas que totalmente doaram a sua vida para a evangelização e que estão no trabalho de anunciar o evangelho de várias formas. Então, toda a renda é para ajudar no aluguel e em todas as necessidades desses membros e diretamente também ajudando toda a comunidade. Inclusive, a loja Canac são os membros de vida que cuidam da loja. Então, eu sou membro de vida, o Raul, que é o coordenador das oficinas, ele também é um membro de vida. E todos aqueles que contribuem são os membros de vida que estão lá dentro. Então, toda a renda é direcionada para a comunidade. Que é a verdade?